Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma resenha e o produto que eu vou falar pra vocês é a paleta da T&G Então se vocês querem conferir o que eu achei é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Então pessoal, assim, a paleta em si ela é essa Ela tem esse formato que é interessante porque ela é daquelas paletas que tem muitas surpresas dentro dela E ela é super compacta referente aos produtos que tem dentro dela Então assim, quando a gente abre a gente já tem a visão do espelho que tem um tamanho super legal Pra gente ficar segurando assim E aí pode se maquiar à vontade, eu acho que o tamanho é ideal, dá pra super ver o posto todo E assim, ele é muito bom mesmo, bem proporcional E mais embaixo, aqui, nós temos três blushes Todos em tons de rosa, pelo menos nessa paleta Eu não sei se ela tem outras paletas assim, tipo a da Vult, que tem a Estude 1 e a 3D, né Então assim, eu não sei informar pra vocês se ela tem outras paletas nesse estilo, com outros tons Porque essa daqui eu ganhei, tá Mas aqui eu tenho, ela tem esses três tons de blushes Todos em, assim, tons puxados para o rosa mesmo Aqui, gente, mais embaixo Eu tirei os pincelzinhos que vem pra não ficar caindo, tá Então aqui vem um pincel de aplicar o blush E os pincéis vêm desse lado e aqui no meio E desse lado aqui vem o rímel, que é esse aqui que eu tô amando Então, gente, voltando aqui Mais embaixo nós temos 12 sombras Que todas são lindas, 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 gente Elas têm uma pigmentação fora do normal Sério, vocês precisam ver essas sombras de perto Que vocês não têm noção E assim, gente, elas têm uns glitterzinhos tão bonitos Em cada uma delas são glitterzinhos tão delicados Que, assim, eu fiquei impressionada Elas não são... Algumas aqui não são extremamente cintilantes Elas parecem por conta dos glitterzinhos Minhas glitterzinhas que tem por elas Mas, assim, gente, é tão bonito Eu nunca tinha visto um paleta assim Com esses estilos de sombra, olha E assim, eu amei, amei, amei Sempre que eu posso, eu uso essas sombras Elas são lindas demais, sério E aí, quando a gente abre, olha Tcharam! Ela vem com quatro opções de batons Também no estilo do rosa Acompanhando os blushes O mais escuro que a gente pode ter É esse vermelho aqui, olha Tá? E assim, gente Também são batons, assim, bem bonitos Só que eu acho que eles são mais hidratantes Então, assim, a pigmentação deles Não sai tão grande, tá? Vocês podem perceber que eu vou pegar de dois Assim Ó Aqui, eles aparentam ser bem pigmentados Mas quando aplica na boca, né? Eles ficam com um acabamento mais hidratante mesmo Ó Fica mais ou menos assim Tá? Então, assim, pra ter a cor Chegar a cor ideal mesmo A cor real da paleta Você tem que aplicar várias vezes Até chegar no ponto certo E embaixo dos batons Vem dois pós Esse pó aqui Eu ainda não testei ele muito Porque ele não é meu tom exato Mas esse tom aqui Eu tô amando usar pra contorno, gente Ele é ótimo Incrível, incrível E assim, pra dar aquela Aquela efeito de sombras, né? Eu acho que fica super legal E eu vou procurar usar aí Como eu puder, tá bom? Então, gente O que vem na paleta em si É isso Agora eu vou fazer o swatch De algumas coisas Que eu posso fazer aqui Dos batons eu já fiz Agora eu vou escolher aqui um blush Vou pegar esse do meio Achei ele bem bonito Eles Vocês não tem noção, gente Assim, o que mais me impressiona De verdade Nessa paleta É a pigmentação De cada coisa Que vem nela Porque são muito bons mesmo Assim, eu fiquei Impressionada com A pigmentação De cada coisa Dessa paleta Porque É legal que as empresas Estão investindo, né? Na questão da pigmentação Da qualidade De cada coisa, né? Os pós Eu não vou pegar as fotos Porque é bem complicado De ver mesmo Mas eles são uns tons Bem parecidos com eles São bem pigmentados E agora A melhor parte, gente Na minha opinião Sério Essas sombras Foram as melhores coisas Dessa paleta Incrível, gente Assim Agora eu vou pegar aqui Três sombras Eu vou começar com essa Aqui, olha Que ela tem um tonzinho De rosa Ó Olha isso Vocês tem noção Do que é isso? Gente Olha esses glitters Gente É muito incrível Vou pegar esse tom De marrom Lindo demais Meu Deus do céu E vou pegar Esse tomzinho aqui De branco Que é Maravilhoso Gente Vocês viram A pigmentação Dessa paleta Eu mal encostei Meu dedo Nessas sombras E vocês viram Nossa, gente Maravilhosas Sombras Incríveis 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 Maravilhosas E assim, gente Eu não conhecia a marca Assim Eu nunca tinha visto Aqui Nas lojas E assim Eu achei ela Muito boa Mesmo Assim Qualidade Fora do normal Incrível Assim Duração Melhor ainda Viu, gente As coisas Dessa paleta Duram super Também Assim, gente Maravilhosas Só tenho elogios Pra essa paleta Sério mesmo E Ela Diz aqui Que ela é De Nova York Tá E Tem Falando dos ingredientes Mas Só isso Que tem aqui Atrás E gente Assim É basicamente Isso Só isso Que essa paleta Traz Só isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa resenha Quem tiver oportunidade De comprar Essa paleta Comprem Porque vocês Não vão se arrepender Ela é super compacta Você coloca na necessaire Na sua bolsa Nota mil Pra essa paleta Se puderem investir Invista Porque vai valer Super a pena Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam de clicar Em gostei pra mim Comentar aqui embaixo Me sigam nas redes sociais Eu sempre deixo aqui Do meu ladinho E é isso Mil beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau